olá pessoal estou aqui acima do túnel que passa aqui ó por baixo dessas serras aqui nesses morros quero mostrar daqui de cima que eu não tenho gravado nos meus vídeos essas imagens aqui e estou trazendo hoje para vocês e como eu falei para vocês temos uma ótima notícia né que as águas avançam sentido e a seco e olha aqui nós já podemos ver gente olha que linda imagem que nós vemos aqui ó que maravilha né gente show de bola gente show de bola mesmo essas serras esse morro e aqui abaixo o canal da transposição do são francisco eixo norte já está aberta as comporta sentido e a seco a 40 e 9 quilômetros do reservatório de jati tá bom gente show de bola e aqui abaixo passa o túnel é o túnel veneza né como falou o nosso amigo tiago né eu não conhecia não sabia o nome desse túnel mas segundo o nosso amigo tiago é o túnel veneza tá bom e vocês vêem aqui ó uns pés de planta ali bem bonito e e aqui abaixo o canal da transposição não sai do vídeo e nós temos muitas aventuras show de bola e pois é a gente chegamos aqui ó nós podemos ver que as águas se aproximam aqui da o desemboque das comportas que descem para o riá seco olha aqui está show de bola gente eu vou levar vocês até o desemboque ali do das comportas tá bom acompanha aí o vídeo olá pessoal estamos aqui se aproximando aqui no desemboque no desemboque das comportas que desce água para o riá seco aqui é o riá seco por onde vai descer as águas do velho chico mandar aqui um forte abraço para o meu amigo do canal brasil simples meu amigo um forte abraço meu amigo que deus abençoe você estou aqui no riacho seco trazendo para vocês essas imagens para mim deixar um no canal lorinho aventuras eu vou encerrar esse vídeo gente vou para casa agora não encerrar esse vídeo postar aqui no canal ó gente aqui fica o desemboque das águas das águas tá bom o desemboque das águas que vem ali do canal da transposição que vai descer aqui ao riá seco olha aqui vai descer por aqui gente olha as águas as águas do velho chico tá bom gente eu vou subir aqui mostrado ali de cima e encerrar o vídeo com vocês que beleza gente temos aqui uma ótima notícia né que as águas já está no canal vamos aguardar ela chegar e descer gente quando estiver cheia aqui eu queria queria não vou estar aqui gente mostrar para vocês aqui a descida dessas águas tá bom então acompanha aí ó pessoal cheguei aqui aqui estou aqui em cima pronto por aqui é onde vai descer as águas do velho chico tá bom e essa parte aqui gente vai ser água de chuva a água vem dali das serras aí vai descer aqui ó e juntar com as águas do são francisco né da transposição e aqui fica o desemboque do canal né das comportas tá bom gente vou encerrar esse vídeo aqui já mostrei para vocês a descida dessas águas as águas já está né aqui no rio seco novamente logo logo estará descendo aqui eu acredito tá bom o tempo está bem bonito para chuva olha o tempo está bem bonito para chuva e por aqui é onde vai descer as águas olha ali tá bom gente até mais e até o próximo vídeo tchau gente que Deus te abençoe gente até mais até o próximo vídeo que Deus abençoe tchau 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 tchau